Estélia, eu sempre digo que ninguém paga aluguel porque quer, encontra tanta dificuldade hoje no mercado que acaba abrindo mão desse sonho, não é verdade? Exatamente, é muita burocracia. Agora para tudo, porque aqui no The Gate não tem burocracia. Através do plano direto que revolucionou o mercado imobiliário, você agora vai comprar seu apartamento, preste atenção. É isso mesmo, você financia o seu apartamento direto com a construtora sem comprovação de renda e muitas vantagens. É muito fácil, basta trazer RG, CPF, comprovante de endereço e pronto, o seu financiamento é aprovado no ato, sem burocracia. Você paga uma entrada super facilitada, pequenas parcelas que cabem no seu bolso e financia em até 240 meses. Olha e não para por aí, você já vem para cá porque tem presente. Tem presentes especiais, assinando o contrato você ganha churrasqueira no terraço e toda a linha branca, geladeira, cooktop, forno elétrico, máquinas de lavar louças e máquinas de lavar roupas. Agora sim, viu que já dá para o seu bolso? Então conheça um pouco mais desse empreendimento na rua do Parque Shopping Maia, bem próximo ao Bosque Maia. Três opções de metragem, 66, 74, 81 metros quadrados. Além disso, depósito privativo, amplo terraço, uma ou duas vagas. Aqui, piscina adulta, piscina infantil, piscina coberta e aquecida. Fitness com mais de 300 metros quadrados. Esportes bar, salão de festas de dois andares, obras em ritmo acelerado, uma fachada diferenciada. Então anote o endereço Rua Dona Tecla 668, telefone 4968-9300 e a verdade, aqui você tem um plano direto, basta trazer... RG, CPF, comprovante de endereço. Aprova financiamento no ato e ainda ganha presentes. É The Getting Barulhos. Vem pra cá. Vem. E aí . . .